O Cássia Querida O Cássia Querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai Exposição impecuária Guardo vivo na memória Sete de outubro e São Luís Estão gravados na história Rasqueado e chamamé Que não esqueço jamais Vê o Paraguai, seus encantos Na ressaca e do lugar O Cássia Querida Que do pensamento não sai És um pedaço da minha vida Ó princesinha do Paraguai O Cássia Querida Olá, muito bom dia a todos que nos assistem. Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui Agora. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. Hoje é dia do imigrante. Vamos conferir as notícias de hoje. Diretoria do Sintec subsede cárcere e faz um balanço da live realizada em prol aos interinos da educação. A live, graças a Deus, conseguimos passar aquela mensagem que nós queríamos. Ontem, dia 24 de junho, foi comemorado o dia de São João. 24 de junho, nascimento de São João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Aquele que nasceu, que veio antes de Jesus, é o precursor. Desportista Mangarrota dá sua opinião sobre o projeto que propõe redução de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres. O que precisa na Câmara Municipal de Cáceres é de vereadores que tenham conhecimento de suas prerrogativas. Já a população continua com a sua opinião sobre o projeto. Eu sou a favor dessa redução de vereadores, né? Até mesmo pelo momento que o país se encontra, nós temos que focar numa economia de vereadores, na quantidade dos vereadores. E, drasticamente, vai sobrar mais dinheiro para o município investir em outras áreas. Tudo isso você acompanha após o intervalo comercial, dentro aqui e agora, dessa quinta-feira que está começando. O papel da Credicáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talia Mares, 366 Vila Mariana. Liquidação de estoques bike e cia. Painel completo moto a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99. Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99. Biela moto a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto a partir de R$ 101,25. Bike e cia. Avenida 7 de setembro, 1738. Bairro São José. Fone 3223-6467 ou 99690-6467. A central da van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis. Levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Cacemiro, 1220 Centro. Atacadão da Madeira. Tudo o que você precisa em madeiras. Ripas, caibros, vigas, tábuas, portas, portal, madeiras para residência e para construção em geral. Atacadão da Madeira. Na Rua General Osório, Centro. E Atacadão da Construção. Tudo para você construir ou reformar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, tintas e muito mais. Do básico ao acabamento. Tudo com os melhores preços e as melhores formas de pagamento. Atacadão da Construção. Na Avenida 7 de Setembro, Centro. Atacadão da Madeira e Atacadão da Construção. Uma parceria de sucesso. E estamos de volta com o Aqui Agora desta quinta-feira. A diretoria do Sintep, subsede Cáceres, promoveu no último dia 18 uma live solidária em prol aos interinos da educação que estão passando por dificuldades nesse período de pandemia do novo coronavírus. A diretoria do Sintep, subsede Cáceres, promoveu no último dia 18 uma live solidária em prol aos interinos da educação. Que estão passando por dificuldades nesse período da pandemia do novo coronavírus. O professor José Alcides Gil fez uma avaliação do evento. A live, graças a Deus, conseguimos passar aquela mensagem que nós queríamos. em relação ao projeto de auxílio aos contratados, aos interinos que tinha vetado pelo governo e, graças a Deus, agora foi derrubado pela Assembleia Legislativa. Então, conseguimos passar a mensagem. Em relação ao resultado, nós já sabíamos daquilo que estava previsto. Então, conseguimos em torno de 60 a 90 cestas básicas. A gente ainda está fazendo o recolhimento dessas cestas básicas. E também em relação ao financeiro, conseguimos até aquilo que a gente não esperava, a gente conseguiu. Então, foi um resultado positivo em questão da mensagem transmitida à população, não só de Cáceres, mas de toda a região, principalmente a região da Grande Cáceres, conseguimos passar a nossa mensagem. Bem, como que será feita a partir de agora, Gil, a entrega desses donativos? Então, nós temos hoje em torno de 600 a 700 contratados. Nós estamos reunindo com a diretoria, como eu disse, nós ainda estamos recebendo doações. E aí nós vamos ver como nós vamos fazer essa divisão. Nós já fizemos uma. Na semana passada, nós entregamos mais de 80 cestas básicas a esses companheiros e companheiras que realmente estão precisando, estão passando por dificuldade. E é a mesma forma. Nós vamos encaminhar para os representantes de escola. Aí eles encaminham os nomes daqueles profissionais que realmente estão necessitados. E nós encaminhamos essa cesta básica. Agora, para as pessoas que não ajudaram durante a realização da live, pode continuar ajudando também, se quiser, né, Gil? Não resta dúvida, né? Foi aprovada, foi aprovada não, né? Derrubaram o veto, o governo vai colaborar, mas nós ainda não sabemos o critério que ele vai adotar para passar esse auxílio aos companheiros, aos colegas. Mas quem quiser colaborar, a nossa subsede ali perto da rádio difusora, o Sintep, né? E pode estar levando seu donativo lá, que nós recebemos com muita felicidade. E a Credicastres informa que está trabalhando em home office, trabalho em casa, para atender seus clientes, aposentados e pensionistas do INSS, servidor público estadual e federal, militares do Exército ativo e inativos, e também pensionistas. A Credicastres libera o seu empréstimo no formato digital. Você não precisa sair do conforto do seu lar para contratar o seu empréstimo. Disponibilizamos nossos telefones para consultas e contratação de empréstimos. Nos seguintes telefones, 65-99-954-9300. E também no WhatsApp, 992-12-1882. Vamos conferir. A Credicastres, priorizando a saúde dos nossos clientes, nesse momento de distanciamento social, disponibiliza nossos canais digitais, para você solicitar a sua consulta de crédito consignado. É momento de reforçarmos os cuidados e conscientização que vai dar tudo certo. O papel da Credicastres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas e fechamento de contratos no formato digital. É isso mesmo. Você não precisa sair do conforto do seu lar para fazer o seu empréstimo consignado. Para aposentados e pensionistas do INSS, servidor público estadual, federal, militares, ativos, inativos e pensionistas, solicite a sua consulta pelo telefone 99954-9300, pelo WhatsApp 9-9212-1882. Credicastres. Dinheiro fácil, fácil. Precisou de crédito consignado. Credicastres. Precisou de agilidade. Credicastres. 3, 2, 2, 3, 4, 1, 7, 3. Avelina Thalia Mares, número 463. Credicastres. Ontem, 24 de junho, foi comemorado o dia de São João Batista, que para a Igreja Católica é considerado o primo de Jesus e possui uma legião de devotos em todo o país. Durante este período, muitas famílias realizam festas para celebrar o dia de São João. Mas, este ano, em função do novo coronavírus, foram canceladas. Veja na reportagem de Rony Garcia e Everton Alves. Ontem, dia 24 de junho, foi comemorado o dia de São João, que para a Igreja Católica é considerado o primo de Jesus Cristo e possui uma legião de devotos em todo o país. Durante este período, muitas famílias realizam festas para celebrar o dia de São João. Mas, este ano, em função do coronavírus, foram canceladas. 24 de junho, nascimento de São João Batista, filho de Zacarias e Isabel, aquele que nasceu, que veio antes de Jesus, é o precursor, né, que veio antes de Jesus, exatamente para preparar os caminhos do Senhor, como ele mesmo anunciava. Então, ele dizia para as pessoas, convertei-vos, crede no Evangelho, preparai os caminhos do Senhor, nivelem os caminhos do Senhor, ou seja, preparem suas vidas, né, preparem seus corações, entendam, compreendam isso. E João, ele representa muito para a Igreja, pelo fato dele fazer esse anúncio e dele apresentar o próprio Jesus, quando ele viu Jesus pela primeira vez, né, lá na beira, à margem do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado e ele estava lá batizando, e quando Jesus chega, ele apresentou para a comunidade, eis o Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar os pecados do mundo. Então, São João, ele é esse anunciador, esse comunicador dessa, da presença de Deus no meio da humanidade. Então, para nós, ele representa bastante, e tem toda aquela história bonita, né, da gravidez de Isabel, em idade já avançada, ela que era considerada estéreo, Então, a gravidez de João, a vinda de Zacarias e de Isabel são transformadas, pelo amor de Deus. Padre, agora, durante esse período, muitas famílias celebram, comemoram o dia de São João. Em função da pandemia do coronavírus, muitas festas esse ano, infelizmente, foram canceladas. Então, as festas em si não estão acontecendo, né, mas, certamente, a devoção, sim. As famílias, cada uma que tem a devoção de fazer todo ano a festa de São João, deve estar, pelo menos, fazendo sua reza, seu terço, fazendo a sua reflexão e fazendo a sua devoção a São João Batista, porque é importante, né, que não se perca essa, a oração, a fé e a confiança. E nós podemos fazer isso em casa, com os nossos, né, não trazendo gente de fora, não indo para a rua, porque nós estamos precisando ter esse cuidado com a vida e até uma maneira de a gente dizer que a nossa fé, ela é viva e ela pode acontecer em qualquer momento, em qualquer circunstância da vida e ela nos ampara, né. Então, certamente, aqueles que têm a devoção de fazer a festa de São João todos os anos, estão fazendo de maneira diferente, mas estão fazendo. Na sua casa, com a sua família, com as pessoas mais próximas deles ali, né, o pai, mãe, vó, avô, irmãos, sobrinhos e tudo mais. Então, e São João está sendo lembrado, sim. Hoje, 24 de junho, é dia do seu nascimento, né, o seu nascimento que veio alegrar a nossa vida e até mesmo aquela história da fogueira de São João. Por quê, né, o pessoal pergunta, por que a fogueira de São João? Segundo a tradição, ou pelo menos assim o que contam as pessoas, é que quando o João nasceu, Zacarias acendeu uma fogueira para avisar os vizinhos que a criança tinha nascido, né. Então, daí ficou São João, a fogueirinha, essa coisa toda, bem interessante, né, bacana, por isso a fogueirinha. Mas, hoje em dia, por essa questão de ecologia também, todo cuidado é pouco, né, para mais a gente lembrar, lembrar de João, de Zacarias, de Isabel, da fé que animou a vida dessas pessoas. E a Oral Clínica é especializada em atendimento adulto e infantil. Ligue e faça o seu agendamento através dos telefones 3223-0964 ou 99967-6095. Oral Clínica, vamos conferir. Oral Clínica Odontológica especializada em atendimento adulto e infantil. Restaurações diretas e indiretas. Atendimento em odonto-pediatria. Atendimento especial às crianças. Facetas ou lente de contato. Coroas totais. Cirurgias em geral. Implante dentário. Tratamento endodôntico. Canal. Prótese total. Prótese removível. Para urgências, ligue. Todos os cuidados são exigidos e recomendados pelo CRO e OMS. Estão sendo seguidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Agora na clínica, contamos com atendimento na área de psicologia da doutora Janete Sanches, psicóloga. Marque ou agende a sua consulta através dos telefones 3223-0964 ou no WhatsApp 6599-967-6095. Rua Costa Marques, 723 Centro. Oral Clínica. O seu sorriso vale muito. Veja no próximo bloco do Aqui Agora, desta quinta-feira, o desportista Manga Rosa dá a sua opinião com referência ao projeto que propõe a redução do número de vereadores da Câmara Municipal. E a população continua com a sua opinião sobre o projeto. Em instantes, não saia daí. No supermercado Miura, você encontra sessões de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. A Energiza investiu mais de 10 milhões de reais na energia dos matogrossenses no programa de eficiência energética regulado pela ANEL para modernizar a iluminação, instalando e trocando lâmpadas LED e gerando mais economia para o Estado. Foram beneficiadas nove cidades do Estado, incluindo a capital. É mais energia para novos momentos. Energiza, ligada na sua energia. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tinta balde de 16 litros, cola fixa, R$ 62,90. Acento almofadado, R$ 44,99. Porta de teca, R$ 179,90. Portal de teca, a partir de R$ 104,99. Porta laminada, R$ 185,25. Massa PVA, caixa com 20 quilos, R$ 26,99. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes, sem juros em todos os cartões. Construcard em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para Lopes você também. Venha! Música O papel da Credicáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300 WhatsApp 9-9212-1882 O Desportista Manga Rosa fala-o aqui agora sobre a proposta do PTB de diminuir o número de vereadores no Legislativo Cacerense, de 15 para 11 vereadores. Acompanhe a reportagem. Muito bem, dando sequência à nossa enquete, conversa agora com o Desportista Manga Rosa. Manga, a sua opinião com relação à redução do número de vereadores na Câmara Municipal de Cáceres, de 15 para 11? Eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa e dizer que é uma decisão fora de época, porque nós estamos em pleno processo político de 2020, então não tem como você mexer no jogo em pleno andamento, você mexer no campeonato quando ele começa. A questão de quantidade ou qualidade são duas coisas importantes. A qualidade é mais importante do que a quantidade, mas neste momento não é o momento certo de querer diminuir números do vereador. Portanto, eu sou o contrário, é que neste momento se tome qualquer atitude para se mexer no jogo em pleno andamento. Agora, Manga, você acredita que a redução pode trazer economia para o nosso município? Com certeza, eu também acho isso aí. Isso é uma leitura que a gente tem que ter feito com mais tranquilidade. Só porque o que se discute no momento não é a questão de diminuir ou aumentar o número de vereador. Poderia se aumentar também ou seria contrário. O que se discute é por que estão mexendo no jogo agora. O campeonato começou, mas você quer mexer no jogo agora, tem a mesma coisa da política da eleição. Eu acho que o que precisa na Câmara Municipal de Caças é de vereadores que tenham conhecimento de suas prerrogativas. Nós não podemos mais ter parlamentar que não conheça suas prerrogativas e suas obrigações, porque o papel do vereador é legislar, é fiscalizar o que faz o executivo e cabe ao executivo executar. Então, a gente tem a tranquilidade nesse processo da questão de prerrogativa, de conhecer a lei orgânica do município, o regimento interno da casa, da casa de lei à Câmara e desempenhar um papel conciliador, de buscar novos projetos para o município de Caças. É isso que precisa. Caças precisa de ação. E essas ações passam exatamente pela Câmara Municipal. E o Laboratório São Mateus realiza todos os exames com responsabilidade e total segurança. Temos dois endereços na cidade. Anexo ao Hospital São Luís, atendimento somente para as pessoas internadas. E também na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Hospital Regional, com atendimento normal, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã até as nove da noite. Sábados, domingos e feriados, das seis da manhã até as seis da tarde. Vamos conferir Laboratório São Mateus. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto